Vocês viram? Não, 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 olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, um pente e uma arma. Pera, eu perdi um pente, rapidinho, pera, de novo, calma, 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 última tentativa. Conseguiu, seu notário! Ah, mas morri, mas assim. Gente, Oi? O cara tá fazendo barra, flexão ali, mano. Vixe, cadê você? Ai, caralho, tô todo mundo tido. Quem é esse cara? Sai daqui, mano, deixa eu falar. Quem é esse cara aqui, mano? Caramba, fica se metendo no assustador. Soldado, é, se abaixa, se abaixa, dá muita bala. Quer dizer, eu não vou abaixar, porque eu sou foda. Eu tô abaixado. Soldados, 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 os inimigos estão lá, ó, você pode ver o inimigo, ó, tem um lá, ó. Pau, morta aí, viu? Oi, velho, 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 velho. Por que vocês não me levam a sério? Eu tô me levando, velho, velho. Eu tô me levando, caralho, eu tô me levando. E esse cara aqui, mano? Caramba, gente chata. Fica se metendo o tempo todo. Dá pra ruxar e matar os caras, ó, Igor? Opa, tem que puxar o gatilho. Tem? Caraca, você tem proteção de saco. Rádio já tô me levando, tiro, desgraça. Gente, ó o cara vendo, tem um rolando, vocês viram isso? Ô, louco, olha como ele é foda, mano, olha, olha o Vin Diesel. Tira na bunda! Vin Diesel, né? Não faz isso, mano, você matou o Vin Diesel. Ó, chegou a abrir o Vin Diesel. É o The Rock, velho, olha, olha como ele é foda. Ele passa. Ele é tímido, ele é tímido. Qual que é o plano, Beach? Qual que é o plano? A gente saindo pelo flanque esquerdo. O Beach perdeu uma perna, ele voltou. Então nós vamos para a direção, foxtrot, 256, bravo, ok? O caso seria a... É esse cara, velho. Ô, sai daqui, mano. O nosso plano é secreto, velho. Só dá pra ir, eu tô indo, bora, bora, bora. Peraí, aquele lá é o Beach correndo com os braços levantados? É, eu acho que sim. Mano, eu vi o seu correndo lá, velho. Eu achei que ia ser um pouco mais emocionante isso aqui. Ele só pegou e saiu correndo. Sou muito bom, velho. Você viu isso, velho? Ô, ele tá tirando você. Não matou o amigo, velho, você tá maluco, mano. Olha ali os caras na frente, ali, ó. Em cima, em cima do morro, em cima do morro. Morreu, morreu. Virou estatística, virou estatística, mano. Gente, olha só a minha tática de guerra. Prestem atenção. Que isso? Ele é um super soldado, cara. Ah, cara, vocês fazem isso? Que isso? Ah, deu o cara aqui. Essa tática eu aprendi lá no Irã. Essa tática aqui, ó. Uou! PX, olha, olha essa. Eu aprendi essa na... No crossfit. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Isso é incrível, cara. Eu quero ser convidado. Você tá vendo isso? Onde que você tá, Obit? Eu tô no objetivo. Vocês estão aí parados. E aí, senhor terrorista? A gente ganhou de nada, viu? Eu vou chamar outra pessoa pra gravar. BX. Oi. Eu acho que a gente precisa... Chamar outra pessoa. O que você tá... Oi, irmão. Por que que não mudo? Gostoso. Para com isso. Para, mano. Para. Vou ter que passar o cujão agora. Deixa eu meto a água. Sai, sai, sai. Uh, 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 uh. Ei, ei, ei. O que aconteceu aqui? Nada. Não tá acontecendo nada. Você é incompetente, né, velho? É que é muito... Não consegue, mano. Cabe, eu posso subir em ti. Calma aí. Se eu subir em ti, enquanto... Para com isso, mas você tá muito estranho. Tira, sai. Você faz isso. Não faz isso, não. É perigoso. Filha da puta. Tira a mão de mim, velho. Caraca, é... É distância social. Pá. Ali, isso, isso. Sobe. Sai, sai, sai. Vem, vem, sobe em mim, sobe em mim. Marra, 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 marra. Marra, 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 marra. Eu sei que você é baixinho. Não, você não quer... Gente, volta! Gente, volta! Pega. Ah, agora... Ah, agora... Ah, mas... Vamos, 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 vamos. Então, eu vou fazer assim... Vai, vai. Eu não vou pegar na cabeça do outro. Deixa eu garantir aqui. Agora deixa eu garantir aqui. Eu não consigo ir no cap. Calma aí, como é que eu pego vocês? Eu não consigo pegar vocês. Eu não consigo ir no cap. Eu não consigo ir no cap. Brincadeira? Ah, gente, eu quero pegar vocês. Não, volta! Volta, não vai não! Não, não vai! Ei, ei, ei! Tá funcionando? Tá funcionando! Eu não sei o que tá acontecendo. Eu vou vomitar. A gente subiu no segundo andar do barcúrio, velho. Vamos lá? Não pode desce. Hum... Ué, Vestis, eles falaram pra... Vocês gostam? Vocês gostam aqui? Eles falaram pra tirar a bandeira, porque a gente fez... Vestis, para. Eles falaram pra gente tirar a bandeira, porque a gente criou. Cala sua boca. Cala sua boca. Você tá... Pera, o que tá acontecendo comigo? Onde é que eu tô, gente? Gente, eu tô muito bugado. Como dou o respaldo? Não consigo acessar meu nome. Vestis, acho que ele tá bugado mesmo, olha só. Olha só. Vestis, olha a perna dele, mano. Eu acho que tá acontecendo mal. Ah... Vestis, você tá bem? Vestis? Vestis? Eu não consigo fazer nada. É, assim, nada... Eu não sei, você parece um coelho no cilho. Ai, Vestis, só qual? Você tá maluco? Você vai se congelar, cara? Vestis, tá muito fio, cara. Tá muito fio. O que você me ajuda? Eu não sei nadar, me ajuda. Eu tô muito segurando aqui. Pega a mão. Pega a mão. Pega a mão. Vai, me ajuda. Ai, eu vou vomitar. O bitch tá... Bitch, você tá na mesma pose. Que bitch. Se tiver bugado de novo... Voltou, voltou. O VX entrou também fazendo a meditação aqui do... Do macaco perneto. Bitch, olha aqui. Ó, ó. Passo 2, nível 3. Foi assim que você fez quando você entrou no servidor, mano. Tadinho do macaquinho. O bitch entrou aí? Ah, o bitch entrou no bagulho. Cara, a arma tá muito pegada. Pega aí na ponta da arma. Ah, mano, isso vai dar errado, viu? Eu vou vomitar. Vai dar errado demais. Pegou? Tenta pegar. Mano, o que vocês vão fazer? Não! Parece que o jogo virou, não é mesmo? Parece que o jogo virou, não é mesmo? Sai! Batata quente. Joga aí. Pega uma e joga aí. Vai, vou jogar, vou jogar. Tu pega. Não! É, você jogou direito. Jogou fino. Jogou fino. Aqui, ó. Flaquinho. Acho melhor a gente ficar mais perto um pouquinho, não? Vai, vai, vai. Flaquinho. Flaquinho. Ixi. Homens, nós temos uma missão. Tá, beleza. Ninguém quer me ouvir mesmo, então... É só a gente... Qual a missão aí? Vamos recargar aí. Não se mata! Por que vocês sempre se matam? Por que ninguém sempre mata, velho? Mais um mesmo! Cara, meu Deus. Eu odeio o bitch. Eu odeio o bitch. De verdade. O bitch é a pessoa que eu mais odeio na fase da Terra. Gente, vamos fazer a missão que a gente tem que fazer aqui? O governo ligou pra gente e falou. Ok. Vocês tem que... Nós estamos aqui no meio da floresta. Ah, é? Sério? Parece que caímos numa arapuca. Porque tem uma árvore ali. É. Acho que é verdade. Eu bati a cabeça na hora da frente. Eu acho que é verdade. Eu acho que a gente tá numa emboscada, como diriam os gregos. E agora a gente não pode prosseguir. O pneu furou, cara. Você viu? Será que tem algum macaco por aqui? Será? A gente tem que trocar o pneu, mano. Tá aqui. Ali, ó. Porra, eu me machuquei. O que disse, macaco? A cena na minha cabeça era muito melhor. Desperte o gorila que há dentro de você. O quê que você falou? Desperte o gorila que há dentro de você. Eu vou jogar uma banana aí. Tu pega. Joga. Você está vendo alguma coisa daí de cima? Calma aí, capitão. Deixa eu dar uma olhada aqui. Olha, eu tô vendo nada... Eu caí sem querer, mano. A cena deve ter ficado melhor assim. Isso é uma foca ou impressão minha? Parece uma foca. E eu nunca vim pra floresta, velho. Eu não sabia que elas eram assim. A casa dos irmãos Neto é aqui na frente. Bora. Tem cara aí? Eita, eu e seguranças. Boa bala. Boa bala. Morreu, morreu. Eita. Aí, ó. É a casa do Lucas Neto. Ai, ai, ai. Cuidado, meu. Boa, bitch. Usa a arma. Toma. Morro. Nossa, pala, pala, pala. Que incrível. Calma, como é que você está? Não é minha chapa, não. Vestiriz, vem comigo. Cap, você avistou alguma coisa? Tem um cara ali. Na... tem... Boa da casa, boa da casa. Estão sendo alvejados dentro da casa. Aqui. Calma, usa isso. Morreu, morreu. Morreu, morreu. Toma, filha, papo. Gente, chegou nossos amigos aqui, ó. Chegaram, a gente abriu caminho pra eles. Olha só. Vamos entrar dentro da casa. O que que tem na casa? Mano, não tem nem TV nessa casa. Eu achei que... Achei que aqueles vídeos davam mais dinheiro, né? Mas tu viu o tamanho desse banheiro aqui? Viu o tamanho do banheiro? Olha... Deixa eu ver. Caralho, o banheiro é maior que o resto da casa, mano. E não tem onde tomar banho, tá ligado? Só tem uma privada, uma pia... E um móvel da tal que estoque, velho. Bitch, é melhor a gente dar privacidade pra ele. Aquele burrito não caiu bem. Ah! Ah! Caralho! Galera, ou! Ei! Obrigado, vai lá. Senta aí. Oito. Vamos continuar a missão aqui, por favor. Obrigado. O boi esquadrão é eu e mais dois idiotas com vocês assim também. Pô, o cara faz muito aqui. Hã? Eu? É verdade. Mano, pra que é isso, velho? Seguinte, eu estou vendo daqui de cima... O que que você tá vendo? Que tem o cóptero caído. Ah, é verdade. Mas eu tô vendo aqui de baixo também. Você não precisava ter subido, não. A gente tem que ir lá pegar uns negócios ali também. Tá falando ali, ó. Tá escrito ali, ó. Colete o dog tag. Pega lá enquanto eu descanso um pouco. Tá bom, tá. Peguei um. Fagabulo você, viu? Peguei dois. Pronto! Peguei tudo, peguei tudo. Bora! Pegou tudo? Peguei. Show de bola! Valeu! Rock'n'Roll. Uma das maiores bandas de todos os tempos. Rock'n'Roll. Só queria criar conteúdo, só isso. Não! Que isso, mano? Algum bicho da selva que... Sai! Sai! Que isso! Sai! Essa selva tem... Essa selva tem ligma, velho! Tem ligma! Isso é ligma! Sai! Que isso! Que isso! Que que eu fico chamando? Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Que isso! Bicho! Me ajuda! Calma, calma, calma! Tirei! Consegueu! Vamos lá, vamos! Vamos continuar, que o helicóptero caiu. A gente tem que resgatar os pilotos. Ei, moço! A gente chegou ao final. Eita! Oi, gente! Cada vez que eles foram correndo... Que isso! Os caras dando rolamento! Que isso! Volamento, Tati! Eu quero que você busque movimento lá na frente, tá bom? Saia correndo! Os braços... Os braços pra mim, você corre... Vai, Bich! Você corre! Olha! Boa! Boa, Bich! Vai, Bich! Pachuca! Calma, tem gente aqui! Tem gente ali, ali! Quanto, matamos! Acho que tu tá limpo, gente. Acho que tu tá limpo. É uma aventura incrível. Conseguimos dominar a base, mas não achamos a casa do Lucas Neto. É, mas é porque a gente tem que procurar ainda. Olha lá! Olha! Ainda dá! Vamos continuar, Bich! Vem! Ah! Era isso, a gente foi embora. Era isso, pessoal! Conseguimos! Conseguimos! Parabéns pra gente, viu? Vamos sair voando, Bich! Pelo menos! Eu também quero ir rindo. Ah, agora lhe quero ir! Bora! Agora! Eu pego o embate! Uhuuu! Vamos pra próxima missão, mano! Yes! O helicóptero caiu, mas a gente não precisa dele. Ah, eu vou quebrar a perna. Hum! Ah, eu vou aumentar. Tchau! 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 Tchau!